Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre aumentos e descontos sucessivos na porcentagem. O que significa isso? Significa eu ter o preço de um produto e ter dois aumentos em cima dele. Então eu tenho lá um produto que custou mil reais, mais 12%, mais 20%, por exemplo. Como a gente calcula isso? Então eu trouxe um exemplo aqui, que inclusive está no livro didático de vocês. O produto custa 55 reais e teve dois aumentos. 36% é o aumento relativo ao preço de custo dele e 12% a taxa de impostos, ok? Então, como que a gente vai fazer? Do mesmo jeito que a gente fez lá com aumentos e descontos. A gente tem lá a taxa, que é o 100%, mais 36%, ou seja, 1 mais 0, 36. 1,36, da mesma maneira que eu expliquei no vídeo anterior. Esse 1,36 eu vou multiplicar pelo preço do meu produto, que é 55 reais. Deu 74,80. Como é um aumento sucessivo, eu tenho que, em cima desse 74,80, calcular os meus 12%. Então, o que que é 12%? É 1 mais 0,2, que é 1,12. E esse 1,12 eu vou multiplicar pelo 74,80, não pelo 55, porque é um aumento sucessivo. Então, é em cima do aumento de 36%, eu tive mais um aumento de 12%. Então, eu vou pegar esse 1,12 e multiplicar por 74,80, que eu obtive aqui. E vou ter 83,77. Segunda maneira que pode ser feita. Eu pego o preço do produto e multiplico pelo 1,36 e pelo 1,12, que são os valores obtidos referentes à taxa de aumento de cada um dos aumentos, né? Então, eu faço 51 vezes 1,36 vezes 1,12, dará o mesmo 83,77, ok?